Olá, seja muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que extingue a possibilidade de saídas temporárias de presos dos estabelecimentos prisionais, os chamados saidões. A medida, que gerou bastante polêmica durante a sua apreciação, precisa ser avaliada agora pelo Senado. Eu sou William França e é sobre essa e outras mudanças previstas no projeto de lei 6.579 de 2013 que eu converso agora com o relator da proposta em plenário, o deputado Capitão de Ritchie, que representa o Estado de São Paulo pelo PL. Deputado, é um prazer poder conversar com o senhor. O prazer é meu, William, falar com você aqui e com todos os telespectadores da TV Câmara. Deputado, a decisão de extinguir o chamado saidões, que mudou o entendimento inicial do projeto, que é do Senado, e que previu uma outra regra, o senhor poderia nos explicar o que era previsto inicialmente, o que passa a valer agora, a partir desse texto aprovado aqui na Câmara? Claro, com a maior satisfação. Antes de mais nada, dizer que foi uma honra para mim relatar o projeto da senadora Ana Mélia, que foi autora lá no Senado Federal, aprovado no ano de 2013, ou seja, é uma matéria que já vem sendo discutida há muitos e muitos anos, desde que a nossa Lei de Execuções Penais, em 1984, acabou prevendo esse benefício para o criminoso no Brasil. Antes de mais nada, eu senti na pele como sofre a população e os policiais também do Brasil, com esse privilégio que criminoso tem no país, o chamado saída temporário. Só aqui no estado de São Paulo, William, mais de 30 mil detentos são posses em liberdade a cada saída temporária, são sete por ano, conforme prevê a Lei de Execuções Penais, que é uma lei de 1984. Então, lá em 2013, o Senado aprovou, reduzindo de sete saídas para apenas uma. Já seria um avanço para a época, eu concordo com isso. Só que de 2013 para cá, os indicadores criminais só aumentaram, a violência aumentou, o crime organizado, e aí fez-se necessário uma medida mais robusta, com uma tolerância menor, aliás, com relação a esse benefício. Então, eu alterei a proposta inicial, foram mais de 47 projetos, foram 47 projetos apensados a esse projeto do Senado Federal, que deu um certo trabalho para que nós pudéssemos analisar tecnicamente, juridicamente, e nós apresentamos um substitutivo, na verdade, reduzindo do que estava no Senado de um para zero, zerando a possibilidade de que os criminosos tenham esse benefício. E eu tenho um argumento para apresentar, que vai chamar a atenção de toda a população que nos assiste. Só, eu estou falando de um estado, que é o estado de São Paulo. Só no estado de São Paulo, no fim do ano passado, na saída de Natal, no chamado de saídão de Natal, dos mais de 30 mil criminosos que foram beneficiados pela saída temporária, 1.628 não retornaram. Aí o pessoal pode falar, pô, mas é um percentual, não é tão alto. É, ok. Só que quantos crimes, quantos assassinatos, quantos estupros aconteceram, latrocínios, por parte desses 1.628 que não retornaram? Não dá para saber. A gente sabe o que ocorreram. Por isso que eu defendi essa tese no plenário, e foi aceita por, além de mim, mais 310 deputados que concordaram em acabar com a saída temporária no Brasil. O projeto, ele prevê, além dessa questão de eliminar ou excluir a possibilidade do saídão, também um ajuste na questão da tornozeleira eletrônica, né? Porque hoje, pela nova proposta que os senhores votaram, ela agora pode também ser colocada em casos de livramento condicional, de execução de pena em regime aberto e semiaberto, e naqueles em que houver a proibição de frequentar lugares específicos. O senhor poderia explicar um pouquinho melhor como é que vai funcionar isso na prática? Eu acho que esse foi um grande avanço, e eu agradeço demais aqui os deputados que nos ajudaram, os deputados que apresentaram projetos similares, e foi analisando cada um desses 47 projetos, que nós fomos pensando as melhores sugestões para que apresentassem um substitutivo. Por exemplo, no monitoramento via tornozeleira eletrônica, só era permitido, só era possível no Brasil, no regime semiaberto durante a saída temporária ou em prisão domiciliar. As medidas cautelares específicas, como a gente colocou, vai fortalecer e proteger as mulheres. Aquele agressor contumaz, que respondeu ali o Maria da Penha, mas que não pode se aproximar da sua ex-companheira, é uma medida importantíssima no combate à violência contra a mulher. Eu quero aqui aproveitar e agradecer a bancada feminina que nos apoiou lá no plenário, Bia Kicis, deputada Soraya, várias deputadas, Carolina e Deputoni, elas foram assim fundamentais. E aí tem um outro ponto muito importante também. Você possibilita o monitoramento para regime aberto, que não era possível, regime semiaberto que não está ali na saída temporária, e também no livramento condicional. Ou seja, permite que o Estado monitore de fatos criminosos que estão cumprindo algum tipo de pena e que carecem sim de uma vigilância no período que eles não estão dentro dos estabelecimentos prisionais. Lembrando, Ina, que só no Estado de São Paulo estão 350 mil condenados cumprindo pena no regime aberto. Eles têm que ser monitorados. Isso favorece a redução do indicador criminal e também é uma medida contra a reincidência criminal. Uma medida muito importante. E além desse ponto, acho que o tão relevante quanto foi o exame criminológico para que o detento possa progredir de regime. Lembrando que, por exemplo... ...projeto também, né? Também é uma inovação. Por quê? Para que o detento possa receber o benefício da saída temporária ou a progressão de regime, bastava ali o bom comportamento, que é muito objetivo, o bom comportamento assinado pelo diretor do presídio. Nós retomamos o que existia antes, em 2010, o exame criminológico, que é formado por uma equipe multidisciplinar, com um analista jurídico, com um psicólogo, que vai avaliar, inclusive, o grau de periculosidade daquele detento ou não. Porque eu trago essa informação a todos vocês, ou relembro para aqueles que já sabem, que as lideranças de facções criminosas, via de regra, eles têm bom comportamento. Eles não se envolvem em delitos, em rebeliões, nos estabelecimentos prisionais. Eles colocam ali os criminosos que são iniciantes da facção para cumprir determinadas missões. Então, esses de alta periculosidade acabavam tendo um bom comportamento e não existia uma maneira de frear a saída deles. Agora, até para a progressão de regime, se fará necessário o exame criminológico. Um grande avanço, tenho certeza. Para ver essa questão da baixa periculosidade e o que os senhores determinaram de senso de responsabilidade, né? Sim, sem dúvida alguma. Então, esses avanços vão dificultar, antes de mais nada, a progressão de regime, vão fazer com que o número de criminosos que progridam vai diminuir drasticamente, sem contar os saidões. O saidão, além de ter um aspecto de aumento de incidência criminal que existia toda vez que há uma saída temporária, naquele final de semana, naquele período, naquele feriado que tem a saída temporária, o indicador criminal, ele aumenta demasiadamente. Isso é um estudo científico, tá? Realizado pelo major Rodrigo Villardi, que é major da Polícia Militar, mestre e doutor em Direito Penal na USP, aqui em São Paulo. O indicador criminal aumenta demasiadamente e na semana seguinte também. E por quê? Porque uma parte dos detentos, eles saem, cometem vários delitos e voltam. Então, aumenta naquele feriado. E na semana subsequente, aquela parte que não voltou, estabelecimento prisional, contribui para esse aumento de criminalidade. Porque ele voltou, ele não tem ofício, ele não pode trabalhar, porque não vai procurar carteira assinada, vai cometer delito aumentando. Então, existe esse aspecto lógico, racional de aumento de criminalidade que vai ser muito efetivo e tem um aspecto moral, William, que é tão grave quanto. São vários exemplos de criminosos que acabaram ficando famosos, que matou o pai e a mãe e é beneficiado na saída dos pais, ou na saída das mães. Ou de pais que assassinaram o filho e recebem o benefício no dia das crianças. Então, acho que tem um aspecto técnico de indicador criminal e tem um aspecto moral que também é uma grande vitória para o povo brasileiro. Deputado Capitão Derrite, eu gostaria de agradecer a sua atenção e aceitar o nosso convite para conversarmos sobre esse importante projeto do qual o senhor foi o relator. Eu que agradeço a oportunidade, e aproveito aqui para deixar um abraço a todo o povo brasileiro que nos acompanhou e assistiu. Vitória do povo brasileiro chega de saída temporária. Muito obrigado. E eu me disperso aqui agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre o projeto 6.579 de 2013, esse sobre o qual conversamos aqui? Ou mesmo sobre todas as outras discussões do Parlamento? Acesse o nosso portal na internet, www.camara.leg.br Fica como sugestão a dica para seguir as redes sociais da Câmara no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Novamente, muito obrigado por sua atenção. e a sua atenção. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti